O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unidave, por meio do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional, PROESD, em 2023, realizou 20 projetos de intervenção em 12 diferentes municípios, Rio do Sul, Tayó, Ituporanga, Alfredo Wagner, Leoberto Leal, Vitor Meireles, José Boatê, Salete, Santa Terezinha, Urubici, Angelina e Presidente Getúlio. Foram 7 professores envolvidos e 370 acadêmicos bolsistas. Confira agora as ações desenvolvidas em cada projeto. Sustentabilidade e Educação Ambiental. Este projeto foi realizado em Santa Terezinha, Leoberto Leal, José Boatê, Alfredo Wagner, Agronômica, Vitor Meireles e Rio do Sul. O objetivo foi sensibilizar a comunidade dos municípios sobre a importância de promover ações de sustentabilidade por meio da educação ambiental. Mais precisamente, através de atividades relacionadas à preservação dos recursos hídricos e ao manejo dos resíduos sólidos. 136 acadêmicos estiveram envolvidos. Os acadêmicos e professores que coordenam e desenvolvem os projetos relacionados à coleta de recicláveis e à preservação dos recursos hídricos elaboraram atividades para serem desenvolvidas conjuntamente. Dentre elas, destacam-se Palestra sobre a preservação dos recursos hídricos e importância da reciclagem. Oficina de Contação de História Os Guardiões do Planeta Oficina de Produção de Texto Visita a Associação de Catadores As ações desenvolvidas pelo PROESG têm como embasamento a educação ambiental, a preservação dos recursos naturais e também a responsabilidade socioambiental. Elas são desenvolvidas nos colégios e em municípios praticamente que compõem o Alto Vale do Itajaí. Dentro dessas ações, nós utilizamos então temáticas bastante lúdicas, já que o projeto é desenvolvido com crianças. Dentro dessas temáticas são trabalhadas essas questões tão sérias que envolvem a responsabilidade com o meio ambiente e a utilização dos recursos hídricos, principalmente voltado para a parte da construção da conscientização ambiental nas crianças. E dentro dessa construção lúdica, nós fazemos então a apresentação de algumas ações a partir da extensão universitária. Dentre essas ações, nós temos o teatro, que é ministrado por uma companhia teatral, com o Samuel Paz de Luna. Dentro desse teatro, que se chama então nessa peça teatral de Guardiões do Planeta, são trabalhados esses temas com as crianças de uma forma mais diversificada, trazendo para elas essa intenção tão séria que é o meio ambiente, mas também com um aspecto mais lúdico de desenvolver o tema de uma forma que vai ficar gravado para as crianças e depois levado também para as suas casas, seus pais, irmãos. E essa mensagem vai sendo repassada dessa forma. Do mesmo modo, dentro dessas temáticas do teatro, são trabalhados também as oficinas de contação de história e de produção de texto, com a mesma temática trabalhada, onde envolve então a nossa importância dentro da constituição e do respeito ao meio ambiente. Também são levadas às escolas uma palestra, que é ministrada pela nossa educadora ambiental, Tassiane Lippel. E essas temáticas são trabalhadas de uma forma também mais alegres, mais leves, trazendo novamente a ludicidade para dentro dessas ações. Dessa forma, o PROESD consegue atingir aos nossos alunos nos que estão recebendo essas ações dentro dos colégios dos municípios que estão dentro do projeto e também as atividades que são feitas com os nossos acadêmicos, através da extensão universitária. O Jardim Evolutivo como um instrumento de educação e melhoria do espaço escolar. Este projeto foi realizado em Santa Terezinha, Salete, Presidente Getúlio, Leoberto Leal, Alfredo Wagner, José Boatê e Vitor Meireles. O objetivo foi implantar um Jardim Evolutivo no espaço escolar, abordando as linhagens evolutivas dos diferentes grupos de plantas. 142 acadêmicos estiveram envolvidos. Bom, o Jardim Evolutivo, como o próprio nome diz, é um espaço, ele tem dois objetivos principais. O primeiro deles é criar um espaço externo, o ambiente escolar, um laboratório vivo, onde com diferentes grupos de plantas ele proporciona um aprendizado na prática. O Jardim Evolutivo contempla os taxons vegetais, que são estudados e aborda os diferentes grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, com representantes locais, quando possível, e com uma grande diversidade de espécies, o que acaba auxiliando nas aulas e nos estudos direcionados. O segundo objetivo do Jardim Evolutivo é o que ele proporciona na questão estética para a escola. Então, além de ele ser um laboratório vivo, ele funciona também como um espaço que melhora o ambiente escolar, torna o ambiente mais bonito, mais agradável. Então, ele tem esses dois objetivos principais, onde, além de servir como um laboratório externo, um laboratório vivo, que auxilia nas aulas e no aprendizado dos alunos, também ajuda na escola, tornando o espaço mais agradável e mais bonito. Inovação e Empreendedorismo Este projeto foi realizado em Itaió e Angelina. O objetivo foi realizar um evento de inovação e empreendedorismo para fortalecer o desenvolvimento de ideias criativas e soluções inovadoras para problemas locais. 49 acadêmicos estiveram envolvidos. Educação Financeira Este projeto foi realizado no município de Presidente Getúlio. O objetivo foi realizar treinamentos com ênfase na temática de educação financeira para jovens das escolas públicas. 18 acadêmicos estiveram envolvidos. Nossos projetos visam promover o desenvolvimento regional sustentável, um processo focado em melhorar a qualidade de vida e o bem-estar social das comunidades locais. Dentro dessa finalidade, abordamos diversas temáticas, incluindo a educação financeira, o empreendedorismo e a inovação nas escolas. A educação financeira é fundamental para preparar os jovens para um futuro financeiramente equilibrado, contribuindo para a redução do endividamento e fornecendo ferramentas essenciais para o planejamento financeiro eficaz. Este aprendizado capacita os alunos a vislumbrar o futuro com maior estabilidade financeira e qualidade de vida. Por outro lado, o empreendedorismo nas escolas estimula habilidades indispensáveis para desenvolver jovens capazes de encontrar soluções inovadoras e criativas para desafios complexos, tanto em benefício próprio quanto para as comunidades em que estão inseridos. Nosso objetivo é formar indivíduos que possam gerar valor ao mundo de diversas maneiras, promovendo um impacto positivo e duradouro. O PROESG possibilitou o desenvolvimento de temas socioambientais que despertaram o olhar crítico dos acadêmicos de diversos cursos e fases, permitindo-lhes desenvolver na prática, como forma de extensão, os ensinamentos recebidos durante as capacitações sobre os temas abordados. O envolvimento dos discentes em projetos que atenderam às demandas dos municípios da região proporcionou uma devolutiva de ações de melhoria à sociedade e promoveu uma inserção em ambientes que, posteriormente, estarão atuando como profissionais. Música 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 Música